Oi e como esse é o senhoras e senhores estamos aí goticente te ante mãe goticente a goticente vem de Bartim lá tu felpira do mal e taquinho Brasil Brasil e a T1 vende XNS maluco e pesadelo PRT e Malbis Brasil 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 Fala garotinho Fala garotinho Fala garotinho Calma que o Malbis ta no jogo tu viu que eles foram entraram de parcelado não deram a vista não a entrada no fundo Que fundo? No fundo da over Beleza PRT Gal Tem que acreditar Pisto é nosso viu Gal Pisto é nosso Ué que foi? Nada tem que acreditar tem que acreditar Fala rapaziada GG Drops ta apoiando o canal nesse vídeo É um site de abertura de caixas bem completo para todos vocês Você ai que é fã de skins além de abrir caixas você também pode fazer upgrade nas skins que você não curtir e também fazer contratos Entra no site no link da descrição Além de tudo isso tem o promo code para você ganhar porcentagem nos seus depósitos e além disso ajudar o canal Corre lá pega seu bônus grátis Isso mesmo e fortalece o canal família Corre lá pega seu bônus grátis É a chocolatezinha né É Eita Nossa Nossa Tinho ainda tá com essa mania cara Parece que sim Fica conversando sobre outras coisas dá nisso ó Não concentra Maluque PRT Era uma scout Nossa Aqui ó Tem que ter Tem que ter a personalidade de guardar pô Falando sério Falando sério Falando 2x tem que guardar pô Olha a vida dos caras Aí ó Aí ó Os caras não guardam Pode ser a gente tá Ó ó Matou cego pela da mãe velho Patinho Pesa Eita Vai pesadelo Vamos com calma agora Tem rato Tem ratinho ai Ante HP no pesadelo Tem que comer Olha o do mal com mais cheiro Ai Maluque contra Lato e do mal Agora ele vai plantar E vai jogar junto ó O maluque tinha que ficar no lugar que ele matasse Aí É Já foi ó Aí tá bom ó Hummm Que pecado esse HS velho O Lato é um bom AW cara Ó o Felps O Felps ele joga demais O Brasil tinha esquecido O quanto o Felps joga Olha lá Né Aí Você tem a molecada Aquele Inter O Axila e o Navani É tipo O do mal Lato e o Bartinho Tá ligado E aí o Shiro Eu acho que Falar que o Felps tá pro Shiro Talvez hoje o Shiro Ele é Então precisa da AW Beleza é uma opção Mas você não depende da AW né São vários São vários São vários rifles que jogam bem de AW Olha o do mal Cara e a chapa esquentou Doze triunf E não teve pause ainda Eu fico meio indignado velho Doze a oito Os cara tá acordado só contra nós velho O TRT x2 É Eu não sei Não sei o que tá acontecendo Eles estão sem o técnico também né O técnico não tá atrás Aí o jogador ele quer jogar O jogador ele quer jogar Esse que é o problema BT O jogador ele quer jogar E aí ele vai lá E quando vê o negócio já tá muito louco Ele tá jogando Tá vendo que agora foi espalhou o time Mas o maluco tomou um pique de início Mas o jogo tá diferente Tá vendo Tava esculhambado A leitura da God Sent Em execuçãozinha tava muito fácil Tem que desconfiar desse cara aí Olha o do mal cara Esse time é enjoado cara Guarda filho Você não vai ganhar um x3 filho Tá com costa de novo Ele é uma panelinha né Já tinha pausado né Na real velho Vai ser o segundo agora Vai ser Eu não tinha reparado Mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Ó Ó Olha o taco mano É muita experiência velho Caramba Quanta jogada ensaiada da God Sent Muita coisa velho Ainda mais dominando o jogo né Eles ficam mais a vontade pra fazer Qualquer situação O taco depois de ser visto Ele tinha ido embora ali Tá ligado? Nossa senhora Ele tá muito folgado porque O jogo tá propiciando isso velho Olha Olha isso Olha isso Três caras dentro do bombe contra cinco O CT ainda não deu combate velho Tem que respeitar o jogo que a God Sent tá fazendo 10 a 3 mano Olha Olha Cara velho De fora é muito fácil né velho Cara para a mira Ele tá punindo Cara Ele tá punindo Você tá jogando claramente contra um time que não tá respeitando Tá dando a cara em todo que é lugar velho Para a mira Não tem hora que tem que meio com o cara chegar e falar Ei parou parou Não fazer nada velho Esquece que a gente treinou só mira Ó o maluco aí ó Parou a mira O maluco também ó Entradinho Beleza Beleza maluco É um x4 Vai guardar Vai ter que guardar O Lato vai ter que guardar Apesar dele ter muito dinheiro né Não tem muita grana Muita grana Dá para ele tentar Tranquilamente velho Dá para ele tentar esse round tranquilamente E acho que é o que a galera do time dele tá falando agora Pode ir pode ir Tenta tirar a arma Porque se ele consegue tirar 3 arminha O último round da Tione fica complicado viu velho Partinho O maluco trouxe de volta Esse é o knock que eu quero Olha o pesadelo Puxa a faca e vai embora irmão Puxa a faca e vai embora Avisa que pode ter Tem Agora para a mira Para a mira Para a mira 4x2 Tem que acalmar Pouca vida Pouca vida O time da T1 tem que aproveitar o round O pesadelo não leu né Ele matou 2 cara Morreu 2 cara da liga vindo da A Tipo Ele tinha que ganhar espaço lá na A E ver o que estava acontecendo Para o time dele poder jogar na informação dele né Mas está bom parou a mira ó Daqui a pouco o CT vai ter que fazer alguma coisa Minuto eles vão ficar esperando 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 e vão na B Esperando 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 e vão na B Sim ó mas ó que jogada boa O Malbis vai ver o que está rolando ó Malbis vai lá Vê o que está rolando Relaxa maluco aí Eu vou ver Olha o que está acontecendo ó Esse fakezinho de granada ninguém cai viu Isso é só para o lado voltar rápido para B Pula no bombe e tenta pegar uma info Ombrião Ah Ah Geral rotando Agora o Malbis não pode tomar esse pique hein Gal Hummm Olha o botaco Repara a mira tá vendo agora volta também 20 segundos volta também Volta para um lado e puxa do outro e volta de um lado 10 a 5, velho. 10 a 5. Vai dar pra acompanhar aqui, ó. O XNS é mirudo, viu? Ele é mirudo, hein? É, o XNS é o rodo redondo. Bora, essa patada nele, papai. E P2000 pega de perto, ó. Ué, nem a P2000 nem a Glock tá pegando pelo jeito. Que que é isso? Mas, ô, ô, pessoal, a movimentação, tipo pugilista, né? Você viu? Sim. Porra. Sim. Olha o taco, olha o taco. Porra, velho. Ó, ó. Aí, ó, os caras estavam parados. E depois que ele falar aos moleques, quando tiver só eles, tu sabe que tem um grupo da GodSense só dos moleques, né? Que não tá o Phelps nem o taco. Tu tá ligado? Sim, só os jovens, né? Só os jovens. Só os jovens. E eles é assim, caralho, moleque, tu viu a noção do taquinho? Que cool, hein? Os bichos ainda ficam elogiando depois. Com certeza. Tu acha que ele se não é que mete a marra? Não é? Não mete, né? Vem, vem, já vem. Que ficha, acho que sabe alguma coisa. Não, cara. É ações da bolsa. Ó. Ó. Se os times fossem ações da bolsa, e eu tivesse que escolher um pra comprar, eu teria comprado o GodSense. Você viu a facilidade que o taquinho acabou com o maluque, velho? E não é fácil, velho. Ele deu o bracinho, o maluque errou o tiro e ele matou, velho. É, velho, aqui já foi. É, velho. Mas o maluque ruim, maluque ruim, você tem que ver. Claro, velho. Depois, a GodSense é meu segundo time, velho. Caiu na boca do povo. Eita. Ó, encosta aí. Ele se smocou ainda. Olha pra onde tá vindo o taquinho. Olha pra onde tá vindo o taquinho. Ó, 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 ó. Ele brinca, viu? Ele brinca, ele brinca, ele brinca, ele brinca. Olha lá, olha lá, ó, molecada, ó. Pega aqui, ó, na tela, ó. Ó, pega aqui, ó. Espera o tempo, ó. Aí o cara não tem mais tempo, porque ele tirou onda, ó lá. Ó, não precisa nem matar, ó. Tá vendo? Agora, Gal, fala uma coisa. Presente, eu acho que atrás, enfim, tem o soninho, não é? Aí, eles jogaram esse jogo de agora com complete, velho. Eles tiveram que jogar com complete porque tinha o soninho lá. E aí, eu acho que eles jogaram com complete que não tava jogando, correto? Eu tô viajando. Aham. Foi o que falaram aqui. Foi, foi. Ou ele jogou. Tá errado, ele jogou. Foi, coçoninho? Não sei. O que falaram aqui foi que jogou complete. Jogou um complete ou não jogou? Porque saiu agora uma notícia na Liquipédia que eles fizeram uma segunda substituição hoje e receberam mais 36% de punição de ponto e também tá fora do meijo. E também tá fora do meijo. Vieram só pra lastrar, né? Então, assim, Gal, tipo assim, cara... Os caras só entraram pra acabar com o nosso sonho, cara. O que eu tô sentindo ontem, antes de ontem, tô sentindo hoje. Os times, eles chegaram com ritmos diferentes nesse qualifier, velho. Eles chegaram com ritmos diferentes aqui, velho. Do mal. Um x1. Quem leva? Tem certeza que ele tá com 20, né? Ah, mas a dábio, né? Nem sabe onde do mal tá. Como? Escutou? Olha aí, para a Team One. Jogou, hein? O que miou a Team One, sem maldade. O que ganhou da Team One, é perder da Traance, cara. Mas, Gal, eu vou te falar. Eu, de verdade, eu nem ligo, pô. Perder pra Godcent, perder pra Trav. Perder pra... Não, ué. Eu nem ligo. Eu nem ligo. O que eu ligo é ser alastrado, pô. É não entrar em campo, tá ligado? Sacou? Porque ele jogou ontem 10G. Poderia ter dado 10G, mas jogou um CS, velho. Verdadeiro. Foi bonito, foi bonito. Aí, do nada, velho. Aquele time que, pô, jogou aquilo no inferno, parece, cara. Nem sei o que parece, velho. Nem sei o que parece. Fico meio par. E é isso, né? É, aqui. 4x2, refletiu que foi o jogo todo, velho. Essa jogada aí. Que complicadíssimo, complicadíssimo. É só o pesadelo pra cima de Lato e Phelps. 16x7. Sem chance. Se controlou, se controlou bem.